E nessa experiência da palavra, nesse dia de hoje, quero trazer a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 28. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, Ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte, e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés tomou sangue de novilhos e bodes, junto com água, lã vermelha e um ensopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse, Este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham que ser purificadas dessa maneira. Mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer assim muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas, Ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez. E depois veio o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. E molai, disse Moisés, um cordeiro de um ano e marcai as portas com o seu sangue. Que dizes Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não. Responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram o cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Isto é, pelo batismo e pela Eucaristia que brotam do lado de Cristo. Pois Cristo formou a igreja de seu lado transpassado. Assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Que São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, Também Cristo de seu lado nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, Também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Vede como Cristo se uniu a sua esposa. Vede como que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre. Assim como a mulher impulsionada pelo amor natural, Alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz. Também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento. Olhai com amor, ó Pai, a todos nós, Pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos E sofreu o suplício da cruz. Deus não poupou o seu próprio filho, Mas o entregou por todos nós. Deus abençoe você.